Agora eu vou mostrar aqui ao inverso. Eu estava mostrando, comparando, né? É uma comparação da música original inglesa traduzida para o português. Só que essa música que eu vou mostrar, originalmente é português para o inglês. Marcos Valle e Cris Montez. Os dois nasceram no mesmo ano, 1943. O Cris Montez, ele é influenciado pela música hispânica. A música original é seu encanto com Marcos Valle, o autor. E Cris Montez canta The Face I Love. Vamos colocar The Face I Love primeiro. Olha ele aqui, novinho. O Ezequiel Cristóvão. Ele teve um privilégio no início da carreira dele, em 1963. Os Beatles abriram o show dele com Tommy Roy. O Ezequiel Cristóvão. 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 O Cantor e o Compositor. O Compositor e o Cantor. Disco de 1965. Seu Encanto. Vamos lá? Marcos Valle fez a trilha de... Essa é a música principal da novela O Cafona. Seu Encanto. E a trilha da Vila Sesmo Brasileira. Todo dia tem toda sua alegria. Minha prima treta. Tanta espera. Como se espera. Você vem chegando. Por isso vamos. A cantar. E tempo todo. Quando em campo de quilos já chega. De ser triste. E porque o amor existe. É só se entregar. Se deixar amar. Depois tudo vem. Ao ir a para frente. E depois fica. Ai, você quer queira. De não ser mais fácil. Essa é a música. E aí. É. 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 Eu quero queira. De não ser mais fácil. É. É. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.